A CIDADE NO BRASIL Eu aceitarei seu desafio. Genial! Senti o espírito do repente. Que tal uma aposta? Tome. Obrigado. Vamos começar. Todo campeão que enfrento sai da arena a cabrunhá-lo. Ai, calar um bravateiro. Que alegria me trará. Olha, a criatura morde. Te cuida, Yungo. É um pulha apalermado. Um molóide catinguento. Você é flácido, indigente, indigesto e purulento. Genial! Sou o maior dos repentistas. Sou um asdo versejado. Tua empáfia é deplorável e pra Remas não é dada. Te pegou, Yungo. Estou impressionado. Afiada como esse machado que você carrega. Como prometido. Vou levar o meu prêmio agora. Leve o ouro. Você mereceu. Leve o ouro.